Galera, bora responder essa questão. Gente, existe, isso é um fato real, mas não tem nada a ver com a questão que o poema está dizendo para a gente. Letra b, contaminação do lençol freático pela eliminação de lixo nos rios. A questão, ele fala do rio despejo, nós temos essa parte do rio despejo aqui, mas não fala nada sobre os lençóis freáticos. Então, não vai ser a nossa resposta não, não é? Então, não é a nem b. Letra c, a ocorrência de enchente causada pela impermeabilização do solo. Não, não tem nada a ver de enchente, né? Letra d, presença de detergentes sintéticos como agentes poluentes de águas. Sim, o dodecil benzena aqui, gente, ele é um tipo de detergente sintético, tranquilo? Então, é isso que ele quer dizer aqui, beleza? Aí você fala assim, tá, mas Tom, como é que eu ia saber? Eu tenho que decorar todos os nomes de detergentes? Não, dodecil, dodecil quer dizer o quê? Quer dizer 12 carbonos, né? Então, um radical de 12 carbonos ligado a um benzeno. Então, isso quer dizer que nós temos um radical muito grande. E os detergentes, os sabões, eles têm cadeias carbônicas muito grandes. Então, a partir dessa ideia aqui é que você iria ter esse raciocínio. Espuma feita de um composto que tem cadeia longa, então é uma espuma feita de um detergente, um sabão. Tudo bem? Então, por isso que nossa resposta é a letra D. Letra E. Destruição da fauna, flora pela contaminação das bacias hidrográficas. Sim, isso é um fato verdadeiro, mas não tem isso tratado no poema, né? É uma ação verdadeira, mas não está tratada no nosso poema aqui, não. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Vejo vocês em breve. Até mais. Tchau.